Amigos do portal J624 horas, bom dia, manhã do dia, 18 de julho, na segunda-feira, semana só começando, né gente? Semana de trabalho, de produção e de muitas bênçãos para todos nós, né? Vamos aqui com os destaques do J6 nesta manhã, você confere agora, você que está acompanhando a gente aí que está sempre sintonizado aqui no nosso trabalho, vamos aqui para o nosso primeiro destaque, lembrando que uma parceria com o nosso amigo Elton Autopeças, né, de Nabucar Neto. Vamos aqui para o nosso primeiro destaque nesta segunda-feira. Morte da Eliane Rocha foi uma das matérias mais visualizadas do J624 horas. A gente tirou dois na semana para dar uma avaliada no nosso trabalho, as matérias que foram vistas por muita gente, a dificuldade, enfim. E a gente viu que essas duas matérias somadas passam de um milhão de visualização, 731 mil em uma e 332 mil na outra. A gente queria que a matéria fosse diferente, né? Fosse a nossa amiga Eliane sendo encontrada, mas infelizmente, um desse fecho e outro. O nosso segundo destaque e nossa homenagem é o Corpo de Bombeiros do Piauí, que hoje completa 76 anos. Parabéns aos nossos guerreiros e guerreiras do Corpo de Bombeiros, em especial o de Floriano, com quem a gente convive. Terceiro destaque, JC Carona com Gilberto Júnior, mostrando o fim de tarde na Beira Rio e a Prainha, do lado de Barão do Grajaú. É campeão de acesso aí também, nosso amigo Gilberto Júnior, né? Quarto destaque, o som do Henrique Filiperto na resenha da final dos Quarentões, né? Confira as imagens da festa em comemoração à final do Campeonato Os Quarentões. Foi ontem no começo do Esporte Clube. Quinto destaque, está aqui, PM do policialmente motorizado fica ferido em acidente com o carro. Um acidente entre um carro e uma moto do policialmente da PM, né? O PM teve um entorço do pé, mas graças a Deus, nada demais. E no sexto destaque, Carlos Irã registra os momentos finais da partida pelo Campeonato Os Quarentões e entrevistou algumas pessoas, dentre elas o nosso amigo Júnior Bocão. Então tá aí, gente. São esses os nossos destaques. A gente encerra por aqui. Muito obrigado por cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. O portal já está sempre de quatro horas com você.